Então, eu pensei em outra coisa assim, meu cérebro funciona enlouquecido quando eu to caminhando, vocês não tem noção, é isso que eu to caminhando com música, e ele bota a música assim, tô até gaga né, uma vez o Aris me falou, que é um super super amigo meu, beijo Aris, mas que o ideal, o ideal assim, era mais legal a gente andar sem fone, porque daí a gente era obrigado a entender a bagunça que tava na nossa cabeça, e aí eu comecei a andar sem fone, gente do céu que desespero, parece que eu tinha o carrossel, toda escolinha carrossel na minha cabeça falando, todo mundo aumenta o trânsito, porque aí você começa né, você não sabe selecionar os pensamentos, os pensamentos vêm enlouquecidos, e com a música isso era abafado, só que agora eu consegui fazer uma coisa, eu consegui botar a música como se fosse uma música ambiente, deixar meus pensamentos aqui e conseguir focar no todo, funciona em três planos, entendeu, como se eu tivesse aberto três, quatro abas no meu cérebro, isso é muito legal, mas eu só percebi isso hoje, nunca tinha percebido, mas aí eu estava observando as pessoas também, numa dessas abas eu observava as pessoas, né, e de modo geral, as pessoas que estão andando na prazinha, elas estão com as costas curvadas, olhando meio que pra baixo, assim, como se elas estivessem pedindo desculpas por existir, é uma posição na qual eu fiquei durante décadas da minha vida, né, porque quando você arruma a coluna, você tá aqui, você tá falando, eu faço parte deste mundo, você arruma o queixo aqui, porque qual é a posição das modelos, né, as modelos arrumam a coluna, botam o queixo pra cima, meu bem, ó, olhar para frente, e todo mundo acha a modelo incrível, por quê? Porque ela se coloca no mundo, aí quando eu tô, eu tava vendo, assim, né, a maioria tá ali, toda encurvadinha, assim, andando, como se, ai, desculpa, desculpa, mundo, eu sei que eu existo, mas desculpa, desculpa, e, às vezes, essa mudança de postura, eu não sei no livro de quem que eu li, agora, agora me fugiu a memória, eu li em algum livro no universo, se der, não, é original minha, que a postura, colocar-se numa determinada postura, influencia no nosso pensamento, então, quando eu me coloco assim, automaticamente, o cérebro já me coloca, né, numa frequência de pensamento, como se fosse assim, é, então, eu, eu observo, assim, o rosto das pessoas, sabe, cansadas, tristes, preocupadas, é, eu, ultimamente, o ano dá pra ser sorrido, porque eu vejo, gente, hoje eu vi dois tucano, o tucano é muito fofo, é muito difícil de ver tucano aqui perto de casa, eu vi dois, a rara eu vejo todo dia, aquela rara vermelha, a rara azul, é lindo, é, os passarinhos, então, é, eu aproveito esse momento, como eu falei, né, eu caminho, eu gosto de caminhar no pôr do sol, pra agradecer o sol, e aí você vai falar, meu Deus do céu, ela tá, tá tomando um chazinho da, como é o nome daquela erva? Santo daime, não, não tô, não estou, tá, isso aí é endorfina, olha, olha o que a atividade física faz por você, colega, sim, se bem que eu tô tomando esse suco de couve com limão e gengibre, aí deve estar fazendo alguma coisa no meu cérebro, mas uma coisa interessante é isso, assim, você arrumar a postura, eu quando eu tô andando, eu tô com a postura de, de, de me colocar no mundo, então, quando eu vejo que eu tô abaixando o ombro, eu levanto o ombro de novo e, ó, espera, aqui estou em, é, a Monja Cohen fala, né, aqui estou inteira, íntegra, plena, em comunhão com o universo, e uma das coisas que eu não sentia antes era essa comunhão com o universo, era como se eu não fizesse parte do universo, e sentir-se parte do universo é uma das coisas mais lindas do mundo, e eu espero que você se coloque, você que ainda não se coloca, você consiga se colocar no seu lugar no mundo e se sentir parte de tudo, de tudo, de tudo que eu cerco, assim, que acerco, porque é uma sensação maravilhosa. E é isso, namastê, beijo pra sempre.